Bem, a pesquisa tem tentado de todas as formas pesquisar quais os nutrientes que podem promover uma melhor fertilidade, que podem agregar na produtividade, como equilibrar esses nutrientes, como manejar, quais as fontes, em que momento que eu devo aplicar. Então, assim, a fertilidade do solo e a nutrição de plantas e a pesquisa visa promover maior produtividade dos grãos, principalmente pensando nesse equilíbrio e como eu corrigir o solo para disponibilizar esses nutrientes da melhor forma possível e promover maiores produtividades, né? E como o produtor deve fazer isso? O que ele deve levar em consideração na hora de fazer esse tipo de manejo? Principalmente deve avaliar a fertilidade do solo, né? A partir da coleta de solo, mandar para análise, para posteriormente identificar quais os nutrientes que estão deficientes e quais os nutrientes que devem ser manejados, né? Esse é a primeira, assim, o primeiro desafio do produtor. E depois? Logo após, ele deve ponderar quais são os nutrientes que estão deficientes no solo para, sim, fazer a correção necessária da melhor forma possível, né? Você acha que, às vezes, o produtor não se dá conta desse passo tão importante? Ah, com certeza. Na maior parte das vezes é feito um pacote, como geral, né? Não se faz a análise de solo, que é extremamente importante. Tanto a análise de solo quanto a análise foliar, que é um passo extremamente necessário para você identificar quais os nutrientes que estão em desequilíbrio. Não se faz a análise foliar, né? Não se faz a análise foliar, né? Não se faz a análise foliar, né?